Olá a todos, hoje estou bastante entusiasmado por receber um drone. Um drone da marca Cherson e um modelo CX-10D. Este foi enviado pelo parceiro Banggood. O Banggood tem enviado produtos para eu testar e tem sido o nosso parceiro oficial. Eu quero-vos mostrar este drone que realmente não é muito caro, custou cerca de entre 15 a 16 euros, depende muito das promoções, mas se fossem para comprar agora ia rondar quase 16 euros. Eu vou abrir, mas posso-vos dizer que quando eu abri o pacote dos CTT fiquei bastante entusiasmado porque vi muita cor. Eu, quando vejo muita cor, é sinome do quê? De muita diversão. Eu quero-vos dizer que eu já testei este drone, ou como óbvio, e foi bastante divertido e ele tem muita velocidade. Ele é super rápido, demora cerca de 5 minutos a nível de flying time, portanto, tempo que voa, tem só 5 minutos. Portanto, aproveitem, é divertido, mas tem só 5 minutos para voar. O que eu vou-vos mostrar agora é o drone, mais ou pormenor. Tiro aqui da caixa. Tem aqui o drone, entretanto já teria os elásticos, que estava preso. Mostra-se o mais ou pormenor. Ele é bastante giro. Tem muita cor, para variar, como já vos tinha referido. E tem aqui a parte onde se carrega on e off. E aqui a entrada USB para carregar. Neste caso, esta é a outra, a maior entrada, mais pequena. E a outra é USB para ligar ao computador para carregarem. Tem o manual, instruções. Vão ter que ler, porque isto enumerei uns 10, 15 minutos, para perceber como é que isto funcionava. E para ter alguma desteteza a funcionar e a voar. Está aqui o cabo que eu vos referi. Portanto, é só ligar e pôr a carregar. Já agora fica uma dica. Se tiverem um telemóvel Android, ligam diretamente à tomada, tiram o dispositivo USB para ligar o telemóvel, ligam isto, ligam isto e carregam muito mais rápido do que estarem a ligarem diretamente no portátil ou no computador. Ok? Portanto, fica a dica. Tem aqui o comando, também bastante colorido. Muito divertido, sem dúvida. E até é fácil de utilizar. Eu não tive dificuldade em perceber como é que isto era. E tem aqui o on e off, e aqui também os axes, que é para configurar, para voar a tornação à altura. E, convém referir que não vêm baterias incluídas. Portanto, tem que comprar duas baterias pequeninas para pôr isto a funcionar. Ok? Portanto, depois é só ligar aqui, on, on, e já está. Começam a advertir-se e a usufruir deste drone. Eu não vou usar aqui, mas quero-vos dar uma grande dica. Quando usarem este drone, usem num sítio bem livre, bem espaçoso, de preferência num local onde não tenha vento, porque ele depois fica, como é óbvio, meio descontrolado, e longe de pessoas. Portanto, façam isto sozinho, treinem bem. E eu fiz em casa, mas tinha um espaço amplo, e longe de televisões e de coisas caras, porque ele tem muita velocidade e tem muita força e pode estragar alguma coisa à volta. Portanto, fica a dica. Espero que tenham gostado. Subscrevam o meu canal e até uma próxima. Obrigado.